Ah, agora como eu fico nessa casa, com um sorriso e um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso... Boa noite galera, vamos que vamos, estamos que estamos, então é isso aí Vem aí o lançamento do novo Somais Vitória galera A partir de amanhã o torcedor rubro-negro poderá aproveitar de um evento feito para ele Às 19h no Shopping Paralela, os novos planos serão apresentados para a nação rubro-negra Com desconto imperdível para novos associações e renovações Com direito a experiências nutríveis Compare e aproveite Compre o seu, vamos ser sócio e vamos para a série A, abraço! É galera, vamos que vamos, estamos que estamos Galera, o zagueiro Dunkler vem sendo ausência constante nos últimos treinos do Vitória O que aumenta rumores sobre a possível saída do jogador O jogador não faz mais parte dos planos do treinador Léo Condé É brincadeira, chegou outro dia Rapaz, vai embora meu irmão, vá Abraço Boa noite galera, vamos que vamos, estamos que estamos Então é isso aí, o novo uniforme do Vitória Deve ser lançado na quarta-feira O novo uniforme do Vitória vai ser lançado nessa semana no Shopping Salvador Chegue lá, compre o seu e vamos para cima ser campeão da série B Abraço galera! Boa noite galera, vamos que vamos, estamos que estamos Então é isso aí, viu O capitão dos líderes do elenco quer subir o Vitória para a série B O zagueiro Alain Santos entrou com o pedido de registro da frase Não é possível que ele tenha feito isso Deus me livre de não ser Vitória Em novembro de 2022, de acordo com o pedido A marca só poderá ser explorada comercialmente em produtos pelo jogador ou empresa que paguem royalties a ele É brincadeira meu irmão, o Vitória deixou um trechinho aí para os jogadores entrarem para fazer o pedido Rapaz, sei não, viu É, quando É, o Alain Santos viu que o time ia botar o nome na camisa Ele entrou com esse pedido É brincadeira isso, viu Ai ai, vou nem falar, abraço É, o Alain Santos viu É, o Alain Santos viu É, o Alain Santos viu